3, o piso está perfeito, não piorou nem melhorou, está igualzinho estava na outra volta, tanto que os tempos melhoraram muito pouco. Na ICS-4, que é a segunda, o piso melhorou em alguns lugares, piorou em outros, então está meio difícil de entender, a gente está sem o pneu de barro ainda, só com o pneu de seco. Estamos andando muito próximo dos ponteiros, está todo mundo de pneu de barro, só a gente com o pneu de seco, porque nós não tínhamos o pneu de seco.